Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronei Santos, nós estamos aqui no Jockey Club de Ponta Porã. Como você já sabe, viemos postando alguns videozinhos, mas agora é a nossa cobertura, agora é o programa do Connect Mais, com muitas entrevistas, entretenimentos, estamos do lado da raia, onde nesse final de semana se apresentarão grandes craques aqui. O Meteoro já está no Jockey Club, a Relíquia também, Alder Alcides e toda aquela tropa que você já conhece, que vem se destacando ao decorrer aí do ano de 2023, que vão correr os derbies, né? Tem aí o GP Aras Guarani, GP Aras Finlândia, tem o Campeão dos Campeões, tem também o GP Baluartes da Fronteira, o MS Grand Prix, enfim. No final de semana correrão vários animais e a expectativa é que corra aí mais de 40 animais em um único final de semana, no dia 16 e 17 de dezembro. Eu vou te dizer uma coisa, meus amigos, a expectativa de todos que a gente tem conversado são as melhores possíveis, todos gostando dos animais, isso que é importante. E vale ressaltar também que a saúde dos animais é o que mais importa também. Então os animais estão muito bem para a carreira, estão chegando muito bem, mas isso os treinadores, os jockens vão falar para vocês. E a gente já chegou para trazer aquela cobertura, aquele entretenimento que você gosta e que você só acompanha com a qualidade da marca do Conecte Mais por aqui mesmo, no canal do YouTube, no Instagram e nos grupos de WhatsApp. Tranquilo? Tamo junto, vamos para cima porque agora não tem mais jeito. Vamos chegar com tudo, estourando a porteira porque o Conecte Mais chegou e nós estamos aqui no Jockey Club de Ponta Forã. Senhoras e senhores, estamos aqui no Jockey Club de Ponta Forã, a carreira está chegando, todo mundo gostando dos animais, uma estrutura impecável e eu estou do lado do Juquinha que é penqueiro. Para fazer uma carreira, não é difícil, mas também não é fácil, tem que ter o jeito, chama todas as parcerias ali e vai englobando todo mundo. E é isso que eu quero falar com o Juquinha. Juquinha, eu queria que você falasse para a galera que está nos acompanhando, como que está aí toda essa expectativa para o dia 16 e 17 aqui no Jockey Club de Ponta Forã. Boa tarde, boa tarde pessoal que está na Espanha, nos acompanhar aqui. Em primeiro lugar, eu vou convidar todos que passem o final de semana com nós aqui. A partir de quinta-feira já temos a apresentação dos animais que vão correr. Nós temos o MS Grand Prix, nós temos o Baldo Artes, nós temos o Aras Guarani, o Grande Prêmio Aras Guarani. E nós temos esse bate dos campeões aqui, que vai correr a Relíquia, vai correr o cavalo lá do Paraguai, vai correr o cavalo do Piscininho. Então, todo mundo conhece. Então, acredito que nós temos o final de semana cheio, super cheio. A gente vai começar a correr no sábado de manhã para poder dar conta que eu acho que nós vamos ter dez páreos no sábado durante o dia, né? E no final, no domingo, vamos continuar com cinco páreos. Vai ter cinco corridas no domingo. Os dois finalistas e os bate. Show de bola. E para finalizar, Juquinha, eu queria que você falasse também um pouco da raia. Eu posso dizer que acho que a raia aqui de Ponta Forã é uma das melhores do Brasil. É uma raia que o animal garra bem, consegue desenvolver e mostrar sua alta performance. Como que ela vai estar aí, mais ou menos, você que vem arrumando a raia dia após dia para essas carreiras? A raia, a gente arruma, sabe, para ela ficar boa mesmo. Como que eu vou te falar, não contenta ninguém. Mas a nossa raia é uma das raias cabeceiras, boa, boa mesmo. Várias, todas as raias que a gente anda por aqui são boas, são boas. E a nossa tem uma base muito boa. Só vou te falar. Raia, eu acredito que eu faço o melhor para acontecer, porque a coisa que eu fico triste é que o cara falou, perdi porque quer naquele trilho. Eu acho que aqui não tem essa desvantagem, não. Mas sempre tem quem reclama, que gosta de reclamar quando perde. Tem cavalos com problema, que vai lá, corre bem hoje, amanhã tem fraturas, tem um monte de coisa e acaba não confirmando e o cara nunca quer perder porque perdeu. A desculpa é a raia. A raia vai ser sempre a desculpa, sempre vai ser. Meus amigos, eu estou do lado aqui do Rafael, ele que é do Estúdio Caipê. É cavalarista e a gente vai conversar um pouco com ele, porque é interessante a gente enaltecer também o trabalho do cavalarista, que está todo dia ali cuidando dos animais, trocando a cama, olhando o animal e é interessante também esse manejo que eles fazem, porque é o cavalarista que tem o primeiro contato com o animal na madrugada, antes do animal ir para a raia trabalhar, porque é ele que vai olhar as fezes do animal, se o animal comeu, enfim, olha o coxa, ele vê isso aí, passa para o treinador e o treinador faz um trabalho em conjunto com o médico veterinário. Para você ver que é uma equipe que tem que estar bem inteirada, bem conectada para o negócio caminhar. E eu queria que você falasse, Rafael, como que é esse trabalho, dia após dia. Eu acredito que seja cansativo, mas eu acho que quando você faz o que você gosta, fica um pouco mais fácil. Mas fala um pouco para a gente desse manejo. Qual que é o horário que você acorda e o que você faz ali no primeiro momento que você tem o contato com o animal? Boa tarde a todos que estão assistindo aí, né, cara? Fala a verdade, qual é a hora que a gente acorda, né? Que a gente vem pendurando os bichos, né? A primeira coisa que a gente repara é ver se ele comeu tudo, né? O verde, a ração, ver se tomou água, né? E ver como que ele está, ver se um bicho, se for meio esperto, né? Quando pega assim, se ele estiver meio triste assim, já meio suspeita, né? Ou se sobrar a ração no coxo, tem que ver se o bicho, ver se não está mal, né? Aí, é isso aí, pô. Show. E eu queria que você falasse também, Rafael. Esse é o primeiro contato. Aí depois também, você já liga o cavalo, encília para ir para a raia. E ali também, você já tem um contato para você ver como o cavalo está para aquele dia. Nisso, se o cavalo não estiver muito bem, você já passa para o treinador? Como que você faz? É, primeiro a gente passa aqui para o gerente, né? Aí vê o que o gerente vai fazer e depois ele passa para o treinador, né? A gente, primeiro, antes de mandar ele para a raia, né? A gente limpa, escova, né? A gente rejeita o bicho, né? Ver como que ele está, ver se ele não se trancou de noite, que a gente dorme aqui. Mas, muitas vezes, a gente não pode ver, né? Ver se não machucou. Se ele estiver tudo legal, ok. A gente se lhe manda para a raia, né? Que bacana você falar isso. Então, quer dizer assim, você olha, o trabalho, né? Todos vocês aqui da equipe de cavalaria, você também olha se o animal se machucou durante a noite também. Se ele bateu, como está a ferradura, assim. Fala um pouco também para a gente. Antes de mais nada, você também faz, vamos dizer assim, uma check-up no animal. Sim, né? A gente tem que fazer uma check-up, né? Ainda mais se os bichos são bichos de compromisso que estão vindo correndo, que estão ali, que estão com a bigarradeira, né? Muitas vezes ele pode pular, se trancar na cocheira, né? Aí, para ele não machucar, para a gente não mandar para a raia machucada, né? A gente toda de manhã, a gente faz essa vistoria nos bichos, né? Show de bola. Está aí, senhoras e senhores, o Rafael falando um pouco desse trabalho do Cavalarizos, que a gente gosta de enaltecer. Porque esses caras que estão todo dia levantando cedo também, com o treinador, com o jockey, com toda a equipe, com o gerente. Mas é eles que estão ali limpando, olhando. Porque, às vezes, se o bicho não passou bem de uma noite para a outra, às vezes, como eu acabei de falar, das fezes, alguma coisa, ele conseguiu detectar. É para o gerente, é para o treinador que ele passa, para que tudo ocorra bem. Então, você continue com a gente, ainda tem mais cobertura, o programa Conecte Mais, aqui, diretamente do Jockey Club de Ponta Porã. Deixa eu falar aqui, senhoras e senhores, agora, com o meu amigo Pantera, ele que é treinador do Estúdio Fortaleza. Nessa carreira, para vocês entenderem um pouco melhor, ele não vai estar no Estúdio Fortaleza correndo cavalo, certo? Os animais não chegou para essa carreira, mas ele vai estar disputando com outras parcerias e outras propriedades. Eu queria que você falasse, Pantera, qual que é o animal que você vai correr? A gente, já vou adiantando aqui, a Ziza Fly, ela vem já de Vitória, correu bem, é uma égua ligeira. Eu acredito que a distância de 300 metros, acho que vai facilitar, não vou dizer facilitar, mas, assim, vai ajudar para ela. Porque eu acho que ela vai mostrar mais ainda o que sabe. Fala um pouco para a gente aí, como que está esse trabalho, esse treinamento da Ziza. Então, Rony, a Ziza, eu vou correr a Ziza Fly, já tinha ganhado com ele aqui, o GP, o treinador. E agora eu vou competir, vou correr um bate de cinco com ela de novo, GP Ara Guarani. Ela está chegando bem, eu acho que vamos disputar a corrida. Show de bola, ela é um ataque de like a man, é o pai, né? E eu queria falar assim, qual que é a propriedade hoje dessa parceria que vai estar disputando? A propriedade está com o seu Pedro Moreno e o Anderson Cantanhub. Show de bola. E o peso? Peso único, não? Fala um pouco para a gente. Ela vai correr de 52 quilos, eu acho que um cavalo dos Paraguai está de 50. Show de bola. E a expectativa é as melhores? Claro, a expectativa é sempre a intenção de fazer bem as coisas, né? Para correr bem e acontecer as coisas tudo normal e ganhar os melhores.